TV Câmara Campinas Olá, bom dia. Bom dia, damos início a nossa programação ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia. Eu falo aqui do plenário da casa, onde vai acontecer a audiência pública para falar sobre o Dia Internacional do Comissário de Voo. Essa audiência vai acontecer de maneira virtual, lembrando que é por causa da pandemia do coronavírus. Quem vai comandar a audiência é a vereadora Débora Palermo. Vai ser de maneira virtual, a vereadora já está conectada na internet e os convidados também. Você pode acompanhar aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. YouTube da TV Câmara Campinas e também pelo Facebook. Então, fique com a gente até o final. Bom dia aos nossos convidados, comandante Marcelo e a comissária Jade. Hoje nós faremos uma audiência pública sobre o Dia Internacional do Comissário de Voo, que é comemorado no dia 31 de maio. Então, nós temos que fazer essa audiência pública para instruir o projeto de lei que eu irei apresentar para oficializar no nosso município o Dia Internacional do Comissário de Voo. Essa profissão tão linda e tão importante para todos nós. Eu vou ler o artigo 4º, que diz que a proposição da data comemorativa será objeto de lei acompanhado de comprovação da realização de consulta e audiências públicas estabelecidas no artigo 2º da lei, Municipal 15, 560 de 2018, com a participação de representantes dos segmentos sociais envolvidos. O artigo 2º fala, a instituição de datas comemorativas se dará em cada caso por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas, envolvendo organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados. Então, faz-se necessária a efetivação dessa audiência para que a gente possa apresentar o projeto e esse projeto seja levado à votação pelo plenário. Hoje nós temos como convidados o Marcelo Penteado e a Jade Aquina. Eu vou pedir primeiro para o Marcelo Penteado, vou apresentá-lo, né? O Marcelo Penteado, ele tirou seu primeiro brevê na antiga TAM Training em 1999. É especialista em sobrevivência, mergulhador autônomo, guia de montanha e escalador militar. Possui sete livros publicados com mais de 10 mil exemplares impressos. É membro do Smithsonian Museum em Washington, Estados Unidos e membro honorário da Força Aérea Brasileira. Atua há 20 anos na formação de pilotos, comissários de voo e mecânicos de aeronaves, desenvolvendo cursos presenciais e EAD, treinamentos de instrutores, tutores e alunos e processos de controle de qualidade de ensino. É instrutor de sobrevivência, conhecimentos básicos sobre aeronaves e navegação aérea no curso de comissários de voo e foi instrutor das comissárias da Presidência da República do Grupo de Transporte Especial da FAP. É também um dos fundadores do Museu das Companhias Aéreas, criado com o objetivo de preservar a história da aviação comercial brasileira. Muito bem-vindo, Marcelo, nessa manhã. Você tem a palavra para falar um pouco para nós nessa manhã do que significa essa profissão, do que significa trabalhar na aeronáutica com tantas, e principalmente agora nessa pandemia toda. Muito obrigada, fique à vontade, por favor, Marcelo. Obrigado, bom dia, um grande prazer ter podido receber e aceitar esse convite da vereadora Débora Palermo, nossa grande amiga. Gostaria de agradecer também a presença da Jade, comissária de voo, de uma grande companhia aérea brasileira, piloto também, e realmente é muito empolgante e ao mesmo tempo muito difícil falar sobre tudo o que representa ser comissário de voo, ser tripulante num país de dimensões continentais como o Brasil, com tantos desafios, desafio, digo isso porque tudo na aviação acontece a 900 km por hora, nossos processos de decisão, nosso controle de segurança a bordo da aeronave, e toda a gestão que o voo representa no mais amplo sentido, muitas decisões o tempo inteiro tendo que ser tomadas com agilidade, porque esse é o ritmo da nossa aviação. Mas a gente pode falar historicamente do início de tudo isso, então a gente vai lá para a década de 1930, nos Estados Unidos, lembrando que o primeiro voo do nosso pioneiro Alberto Santos Dumont aconteceu no dia 23 de outubro de 1906, em Paris, na França, no campo de Bagatelli, e depois de 20 anos aproximadamente, a aviação foi tomando um vulto muito grande, ela se desenvolveu enormemente na Primeira Guerra Mundial, embora para fins bélicos, o que é muito triste, mas o lado positivo de todas as guerras, tanto Primeira como Segunda Guerra Mundial, e que desenvolveram a aviação de uma maneira muito rápida. E os passageiros começaram, as pessoas queriam, olhavam para aquilo no céu, o que é isso? É um avião, queriam voar. Só que, no entanto, nesse começo, nessa primeira metade do século, os aviões voavam baixo, e quanto mais baixo a gente voa, maior a incidência de turbulência, de movimentação de ar atmosférico, por causa do relevo da Terra. Então, isso provocava mal-estar físico em muitos passageiros, e também o próprio evento do voo, que era inédito, né? Para muita gente, voar era algo assim, inimaginável, né? Tanto é que o custo das passagens aéreas, do transporte aéreo, era altíssimo. Mas, enfim, não dava para deixar só os pilotos comandando a aeronave e os passageiros sentados, sentindo as emoções do que representava o voo. Então, em 1930, uma companhia aérea que foi precursora da United, chamada Transat, ela teve a ideia de colocar a bordo uma enfermeira, né? Ou enfermeiras, para cuidar dos passageiros e transmitir a eles toda a segurança necessária. Isso, o nome dessa primeira enfermeira foi Ellen Church, ela é considerada, então, a primeira comissária de bordo, comissária de voo da aviação mundial. Aí, obviamente, isso foi um grande sucesso, os passageiros começaram a se sentir absolutamente bem e seguros a bordo. Foi copiado por várias outras companhias aéreas, foi adotado como um procedimento de segurança. E, na década, final da década de 40, isso começou a acontecer no Brasil. Mas uma coisa muito interessante na época, eles preferiam, antes da década de 40, né? Que fossem comissários masculinos. Só que, no entanto, a Segunda Guerra Mundial mudou este cenário, né? Porque parte desses comissários precisaram ir trabalhar, assumir posições na Segunda Guerra Mundial, no conflito. E o Brasil, simultaneamente, ou pouco depois, começou a voar as nossas comissárias de destaque, aconteceram, o serviço de comissário de bordo começou na Varig, na verdade, um pouquinho antes, em duas outras companhias, mas eu vou falar da Varig. A Varig, em 1959, já vou dar um salto de 10 anos para não ficar longa a história. Ela começou a operar os Lockheed Constellation, num voo que saía do Rio de Janeiro e pousava em Nova York. E era um voo muito longo, então, ele tinha cabines a bordo para que os passageiros dormissem, né? E aí, a Varig entendeu, dentro da cultura daquele momento, que o melhor profissional a bordo seriam as comissárias. E aí, o Brasil iniciou enormemente a utilização, a contratação de comissárias de voo a bordo para cuidar dos nossos passageiros. E isso foi se desenvolvendo cada vez mais, né? Onde a gente pode agora falar um pouquinho da formação, né? O que é ser um comissário de voo? É um curso de 159 horas, ele tem aproximadamente 4 meses, e ele prepara os tripulantes, né? Os futuros comissários, para depois fazerem um curso de mais 30 dias na companhia aérea. Então, dentro dessa formação inicial de 4 meses, a gente tem 13 disciplinas, que giram nos 360 graus. Então, a gente pode falar rapidamente sobre algumas. O comissário de voo, ele... A primeira questão, a primeira disciplina mais importante de todas são os fatores humanos na aviação civil, onde existe toda uma questão de como se comunicar, do gerenciamento de recursos, como o comissário fala com o comandante, o comandante fala com o comissário, todos ali naquela tripulação, dentro daquela equipe, são responsáveis pela segurança de voo. Então, é... E também isso em relação aos passageiros, né? Como tem que ser a comunicação para que a gente tenha sucesso e segurança sempre. Então, fatores humanos é uma disciplina, depois a gente tem noções de saúde, a gente tem fisiologia e anatomia, a gente tem... 30% do curso é matérias voltadas a primeiros socorros, então, o comissário, ele tem que ir atender emergências clínicas, emergências traumáticas, ele aprende a fazer parto a bordo, se for necessário. E aí vai com as disciplinas técnicas do voo, que são a meteorologia, a navegação aérea, passando também pela própria sobrevivência, né? Se uma aeronave fizer um pouso de emergência, a evacuação dela tem que acontecer, a retirada dos passageiros tem que acontecer em até 90 segundos, a gente precisa estar preparado para pousar na água, pousar em ambiente de selva, combater o fogo a bordo, né? Porque o comandante de piloto e o copiloto não vão poder deixar de pilotar a aeronave para gerenciar esse tipo de crise na cabine de passageiros. Então, é uma formação maravilhosa, uma formação muito rica, são disciplinas que acontecem nos 360 graus que vocês podem imaginar, né? E diante disso, a gente destaca a importância que tem um profissional, um comissário de voo dentro do cenário da segurança da aviação, né? Que está ali com a responsabilidade pelas normas da ANAC de cuidar de uma fração de 50 passageiros. É um número alto, né? Antigamente a gente dizia que existia, a legislação determinava um comissário por porta da aeronave. faz sentido, porque se houver uma emergência, se a aeronave tem quatro portas, quatro comissários, cada um abre a sua porta, cada um tira a sua parcela de passageiros, né? Mas a legislação brasileira sofreu um upgrade, aumentando ainda mais a responsabilidade dos comissários. Então, vocês vão voar de Airbus 320, vocês vão voar de Embraer 195, vocês vão voar de Boeing 737, em vez de verem quatro comissários, quatro aeromoças, vocês vão ver três. Então, isso é legislação brasileira. Mas, destaco ainda mais a responsabilidade que nossos comissários têm, né? Por conta dessa fração de 50, que é da responsabilidade direta de cada um deles. Bom, então, depois desse curso de quatro meses, o nosso aeromoço, o nosso comissário, presta a banca da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que funciona como se fosse o concurso da OAB, né? Aí ele precisa ter um aproveitamento de 70%, então, uma banca com 80 questões, ele precisa ter 70% em todas as matérias, para poder, então, ser declarado oficialmente comissário de voo e concorrer a uma vaga em companhia aérea. E chegando na companhia aérea, os desafios aumentam, né? A gente vai ter, então, mais um mês de curso, onde vão ser aprofundadas as disciplinas de primeiros socorros, né? Porque aí, efetivamente, a gente tem que lembrar que se um passageiro passar mal a bordo, é o comissário que vai atender, não é? Até que possa acontecer um pouso de emergência, se for o caso, por exemplo, um ataque cardíaco, o passageiro tem um ataque cardíaco a bordo, não é? Não dá para esperar pousar. Então, olha a nobreza e a responsabilidade que existe por trás do sorriso de cada aeromoça, de cada comissário. O passageiro não sabe, mas quando ele embarca, ele entrega, né, Débora, a vida dele na mão desses profissionais. Então, um mês de curso, onde também vai aprender a voar no equipamento. O que é o equipamento? É o avião. Então, se ele vai voar no Boeing 737, ele precisa saber absolutamente tudo do Boeing 737. E depois, ele vai passar por outra prova com o que a gente chama que são os checadores da ANAC e vão fazer também o check-in rota. ou seja, dentro da companhia aérea, uma parte dos tripulantes, eles são, assim, autorizados a atestar que aquele tripulante, ele está apto para o voo. Então, esse é o processo de formação de um comissário de voo que não termina aí, porque uma vez por ano, ele precisa rechecar, não é? Ele precisa voltar para a academia, para o ensino da companhia aérea, para aferir seus conhecimentos e obter uma certificação que vale por mais um ano. Então, essa é a vida de tripulante, não é? Sempre sorrindo, faça chuva, faça sol, não importa o horário que a qual a Jade está sorrindo, porque, sabe, o drama é exatamente isso, daqui a pouco ela vai falar, eu não quero me alongar, embora eu já tenha feito isso, peço desculpas. Mas eu queria falar para concluir, na realidade, não, eu vou, vamos falar sobre o cenário nacional, perdão, sobre o cenário de Campinas, né? Por que que Campinas se tornou um polo de aviação nacional? Isso aí, eu vou então, vou dar um break aqui e quando, se for oportuno, a gente conta um pouquinho sobre isso, fala sobre virar copos, fala sobre esse fenômeno que transformou Campinas nessa, Campinas adquiriu esse cenário especial de polo de aviação no Brasil. Mas por enquanto é isso, obrigado. Marcelo, se você quiser falar, eu acho que é muito legal falar sobre virar copos, sim, nós temos tempo, eu acho muito importante a nossa cidade, nós temos hoje uma posição de destaque, né, em todo o país, o nosso aeroporto é internacional, eu acho que você pode ficar à vontade e falar, sim, sobre o virar copos, sobre o que significa termos na nossa cidade um aeroporto desse porte, né, fica à vontade, por favor. Então, tá bom, então, vamos lá, é que é empolgante, né, para quem tem mais de 40 anos, deve lembrar que virar copos era um saguãozinho que tinha 20 por 30, né, as companhias aéreas ficavam uma do lado da outra, parecido, muito parecido com o que eram as rodoviárias antigamente, né, e não deixava de ser emocionante, porque tinha ali uma coisa que não existe mais, o mirante, né, então, o passeio de Campinas de domingo, meu passeio de criança preferido, era meu pai me levar no aeroporto para ver os aviões, então, a gente subia e ficava ali, né, foi ali que começou um pouco a paixão pela aviação, mas esse saguão de 20 por 30, ele, entre o ano de 2005 e 2009, ele se transforma num aeroporto gigante, numa construção que transformou virar copos praticamente no maior aeroporto de cargas do Brasil, né, e é óbvio que uma estrutura aeroportuária, ela é adequada não só para carga, como para passageiros, então, surgiu uma companhia aérea brasileira, no ano de 2009, uma nova companhia aérea brasileira, que, para graça do município de Campinas, escolheu virar copos como o seu hub, né, como o seu aeroporto principal, ou seja, é de virar copos que ela distribuiria e distribuiu os voos para todas as cidades brasileiras, então, isso mudou completamente, aquele saguão de 20 por 30, de uma hora para outra, ele passou a receber 9 milhões de passageiros por ano, então, vira copos, né, muda completamente o cenário, a participação da cidade de Campinas nesse contexto nacional. para vocês terem uma ideia, uma das companhias aéreas que lá opera, ela tem quase, quase 5 mil tripulantes, né, então, significa um grupo de profissionais na cidade de Campinas, altamente treinado, altamente preparado para assumir voo, H24, que a gente fala, ou seja, qualquer horário, qualquer dia, né, em qualquer ocasião, uma coisa legal contar é que para vocês terem uma ideia, sempre tem tripulações de reserva, então, no presente momento, tem lá uma equipe pronta para assumir um Airbus 320, um Airbus 330, um Embraer 195, se um desses comissários ou pilotos não conseguir chegar até o aeroporto, esses que estão lá assumem o voo, e isso é uma das coisas que torna a aviação ou a profissão de comissário mais emocionante ainda, né, Jade? A gente vai para uma reserva e não sabe o que pode acontecer, você vai lá, de repente você toma um café, bate um papo e volta para casa, de repente você chega lá, nossa, agora eu vou para Natal, pronto, e aí tudo muda na sua vida, né? Então, Viracopos, além de ter se tornado o hub, o aeroporto principal de uma grande companhia aérea brasileira, ele recebe aeronaves e uma aviação que é simplesmente a maior do mundo, vou citar dois exemplos aqui, a gente, quem não ouviu falar de um avião chamado Antonov, então Antonov é um avião de carga, o maior cargueiro do mundo, que quando ele passa no céu, a gente acha assim, não é possível ter um avião desse tamanho voando, e é um avião que vem todos os meses para virar copos, trazendo carga do mundo inteiro para cá, né? Assim como a gente tem o Boeing 747-800, que é o maior cargueiro do mundo, e vira e mexe você está ali no portão chamado Eco-Oitavo, e você vê as tripulações chegando, descendo dos seus aviões, falando em inglês, falando em outras línguas, né? Então isso mostra assim um cenário absolutamente maravilhoso e interessante, né? Eu não falei da aviação executiva, mas a gente tem também empresas de destaque no município de Campinas, então eu diria que é muito especial essa ideia da vereadora Débora Palermo, é muito marcante, muita sensibilidade, perceber mais de uma década depois que Campinas podia fazer essa homenagem, né? Que reconhecer estes profissionais, que são profissionais de ponta, que precisam dar o seu melhor, né? O município poder olhar para eles com carinho, com respeito, de uma forma solene, é assim, realmente algo que nos encanta, né? Que me faz ficar muito feliz e eu tenho certeza que toda essa comunidade aeronáutica da cidade vai vibrar muito, vai ficar muito agradecida se os nossos vereadores, né? Se as nossas autoridades municipais nos concederem essa oportunidade de homenagem. Então, é isso, eu acho que o crescimento de Viracopos nessa última década, né? Nossas autoridades aeroportuárias, a gente tem que falar dos nossos gestores, né? De Viracopos, primeiro a Infraera, agora aeroportos Brasil Viracopos, né? São profissionais que assim como os nossos comissários são requeridos no seu extremo, porque a aviação não admite falhas, né? O que a gente fala sempre para os nossos alunos no curso inicial. A média para que um comissário seja aprovado e possa ingressar na companhia aérea nota mínima é 7, né? 7, numa escala de 0 a 10. Mas o que eu falo sempre é o seguinte, se a nota mínima é 7, significa que eu entrego para você 10 passageiros. Então, por essa nota você pode, no caso de uma emergência, permitir que 3 morram. É isso? Faz sentido isso para você? E aí, obviamente, nenhum aluno concorda com isso. E aí, com isso eu exemplifico da melhor forma porque a gente busca a perfeição em todas as nossas atividades. É isso. muito obrigada, Marcelo. Mas é mesmo, é de uma responsabilidade cirúrgica, quase não é como um médico, né? Um erro de vocês perdem-se rindo. Aí não é uma vida, pode-se perder muitas vidas, né? Eu sempre admirei muito, muito a aviação e meu pai, como o seu, nos finais de semana nos levava também ali no Viracopos. E eu tinha um tio que trabalhava em Viracopos. E eu tinha uma bronquite alérgica terrível, terrível. E tinha uma vacina que só nos Estados Unidos naquela época, eu tenho 56, eu tinha 5, 6 anos, até uns 11 anos quando eu, graças a Deus, fui curada dessa bronquite. e esse meu tio conversava com os comissários de bordo que ele conhecia e esses comissários traziam essa vacina pra mim. Então eu tenho um carinho extra pelos comissários porque eu sei do que eles significaram porque nós não tínhamos condição de importar e nada e meu tio fazia, meu tio João Mafra, uma pessoa de uma sensibilidade maravilhosa. E eu lembro e tenho em casa Marcelo, fotos de quando veio aquele supersônico pra Campinas. Ah, o Concorde. O Concorde. Meu pai levou nós lá, somos 5 filhos, pra ele nos mostrar aquele, nossa, e eu lembro que a gente ficou assim, imagina, eu fui voar depois de adulta, meu pai nunca voou, meu pai nunca chegou a voar, mas eu fui voar depois de adulto e meu pai tinha um amor tão grande pela aviação, assim, ele achava lindidão, ele amava e com a gente lá. Então pra mim é uma honra, é uma honra mesmo, muito grande estar proporcionando esse reconhecimento mais do que nobre a essa classe que a gente sabe da importância, eu acho que todo mundo que entra no voo é impossível não saber da importância e não ter admiração por vocês. e como você disse, não importa como você está por dentro, mas você tem que estar com aquele sorriso no rosto, tem que estar demonstrando que está tudo bem, né? Isso pra mim é muito valioso, sabe? Eu acho que é muito valioso mesmo. Nós vamos ouvir agora a Jade, Jade Aquina, que é comissária de voo, fez curso em 2019, tendo recebido o brevê dourado da turma 83 Alfa por ter se destacado como a melhor aluna da turma. Cerca de dois meses depois foi contratada por uma grande companhia aérea onde voa até hoje. É formada em educação física pelo Unicamp e atualmente está tirando a carteira de piloto privado. Olha que lindo, Jade, você é minha companheira de profissão, eu sou professora de educação física. Tem aula 20 anos antes de ir para o conselho tutelar e agora na vereança, mas eu sou professora efetiva, inclusive, de educação física. Nossa, que bacana. É uma área muito legal, né? Muito linda também. Jade, seja muito bem-vinda, viu? Você já tem toda a minha admiração e sinta-se à vontade para falar do que significa ser uma comissária de voo. Claro, primeiramente gostaria de desejar um bom dia a todos e agradecer a vereadora Débora Palerme, o comandante Marcelo Penteado pelo convite. Eu fiquei muito feliz em ter essa oportunidade de compartilhar um pouco com vocês da importância realmente da profissão de comissário de voo. Como a gente estava falando, né, Débora, realmente a profissão de educação física é uma profissão linda, mas assim que eu conheci a aviação, eu me apaixonei e não quero sair nunca mais dela. Eu estudei, eu fiz o curso de comissário assim como foi dito, né, e desde o meu primeiro dia de aula eu já fiquei encantada, da mesma forma como o Marcelo falou do jeito que eles passam para a gente a importância dessa profissão, foi isso que me cativou mesmo. E hoje eu estou atuando na área, estou voando nessa companhia aérea já vai fazer dois anos, vou completar dois anos em agosto, e é realmente tudo isso que já foi dito pelo Marcelo. eu já passei por diversas coisas, já tive que fazer atendimento médico sim, quando a gente conta com a sorte de ter a presença de um médico a bordo a gente auxilia ele, mas muitas vezes isso não acontece, então eu mesma já passei pela situação de ter que conseguir acolher e cuidar de um passageiro que estava tendo um ataque cardíaco em voo, já atendi uma passageira que desmaiou no toalete, já atendi diversos casos de hipoglicemia, então é como vocês falaram, na verdade a maioria dos passageiros nem imaginam a importância do comissário estar lá, porque realmente nós estamos sempre com um sorriso no rosto, nós fazemos de tudo para servi-los bem, infelizmente agora já não está tendo ainda, mas o famoso serviço de bordo, nós sempre estamos dispostos a ajudar as pessoas a fazer com que elas tenham uma viagem tranquila e agradável, mas acima de tudo nós estamos lá para garantir a segurança do voo, é a segurança de todos os passageiros, então a nossa missão principal é fazer com que todos cheguem em segurança a seu destino final, e graças a Deus eu nunca tive que passar por um pouso de emergência ou algum incidente ou algum acidente aeronáutico, mas caso isso ocorra nós estamos 100% preparados para fazer a evacuação de toda a aeronave em 90 segundos realmente, de conseguir acolher todas as pessoas que se feriram, de conseguir fazer todos os procedimentos pós um acidente, então é muito gratificante ter recebido esse convite, ter visto esse projeto, espero muito que seja realmente aprovado, porque é realmente muito importante a nossa profissão de comissário de voo e é muito bacana uma cidade como Campinas do tamanho dela reconhecer isso e eu fico muito feliz em estar fazendo parte de tudo isso. muito obrigada Jade, por merecimento mesmo, vocês são a primeira categoria que eu vou apresentar um projeto de lei para que sejam reconhecidos e seja oficializado no município esse dia, tal a importância que vocês têm a nobreza da profissão de vocês. Muito obrigada Jade, eu vou estar lendo agora o projeto de lei é obrigado a ler e eu vou ler com o maior prazer o projeto de lei que inclui no calendário oficial do município de Campinas o dia internacional do comissário de voo. O artigo 1º fica instituído no calendário oficial do município de Campinas o dia internacional do comissário de voo a ser comemorado anualmente no dia 31 de maio segundo o poder público municipal poderá apoiar eventos ligados à comemoração da data criada por esta lei inclusive autorizando a realização de atividades educativas e culturais artigo 3º as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário artigo 4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação artigo 5º ficam revogadas as exposições em contrário sala de reuniões eu coloquei a data que eu escrevi 7 de maio 2021 eu vou ler também a parte da justificativa porque muito do que eu coloquei na justificativa do projeto vocês principalmente o Marcelo já falou mas eu coloquei assim que o dia internacional do comissário de voo é comemorado em 31 de maio em homenagem a criação da associação internacional dos comissários de voo insta frisar que o município de Campinas vem se consolidando com um polo de aviação civil e da aviação brasileira desde o ano de 2009 quando o aeroporto internacional de Viracocos iniciou um longo processo de organização estrutural para que grandes companhias aéreas pudessem utilizar sua estrutura como base para distribuir seus voos nacionais e internacionais nesse sentido a comemoração solene dessa data poderia por exemplo reunir inúmeras autoridades e empresários da aviação civil brasileira trazendo inúmeros benefícios ao município e privilegiando a importante e indispensável profissão do comissário de voo antes exposto na certeza de que podemos contar com a colaboração dos nobres pares os quais entenderam a grandeza dessa iniciativa legislativa os quais conclamo a convertê-las em lei então esse é o projeto de lei e parte da sua justificativa que eu espero em plenário e tenho certeza que será acolhido com muito carinho e aprovado pelos meus pares que também com certeza reconhecem a nobreza dessa profissão eu vou ver eu acho que nós não temos perguntas não eu não recebi nenhuma pergunta né então a gente pode encerrar né essa parte obrigatória para que se torne o projeto de lei possa ir a votação então eu vou pedir para o comandante Marcelo fazer suas considerações finais Marcelo por favor ok eu realmente então depois de tudo que nós dissemos né eu gostaria de destacar também a sensibilidade que me encantou do nosso prefeito Dário Saad que numa reunião bem recente junto com a vereadora Débora Palermo ele autorizou que nossas atividades presenciais fossem priorizadas e retornassem né porque efetivamente são profissionais de segurança né são profissionais que precisam das suas práticas né não tem como a gente falou na reunião com o Dário não tem como a gente ensinar a fazer uma ressuscitação cardiopulmonar de uma forma EAD. Eu brinquei com o prefeito e disse assim, se o senhor passar mal a bordo, o senhor vai preferir que a aula tenha sido presencial. E é óbvio, não só ele, como qualquer pessoa. Então eu gostaria de destacar que tudo que os profissionais de aviação fazem, eles fazem dentro do que a gente chama de um envelope de segurança, que é muito controlado. Todas as atividades, elas iniciam com o briefing e elas se encerram com o debriefing. Existe aí a atuação do Brasil, no Brasil do CENIPA. A gente tem a disciplina de segurança de voo como uma das mais pujantes, mais importantes, que caminha ali ao lado da disciplina de fatores humanos na aviação civil. E óbvio que isso segue uma lógica, uma sistemática mundial para que a nossa aviação continue sendo o transporte mais seguro do mundo. Ele pode ser seguro e será sempre seguro. Mas se não houverem os comissários de voo, eu também digo que ele vai ser como uma televisão preto e branco, ou um filme preto e branco. Então quem traz a cor, quem traz a beleza, quem traz a elegância para a aviação, quem encanta, todos aqueles que voam são as nossas aeromoças, as nossas comissárias e os nossos comissários. Eu tenho certeza que cada um de vocês e nós, quando passa uma tripulação no aeroporto, você para, você fica olhando, porque o uniforme é bonito, a apresentação é impecável, o sorriso está ali sempre, né? E a gente sabe que isso traz as melhores energias para quem voa, para quem vai voar. Então agradeço a vereadora Débora, agradeço ao nosso prefeito Dário Saad pela compreensão, a aviação precisa de aulas presenciais, muito obrigado prefeito. E agradeço já a gentileza e a atenção dos nossos vereadores na expectativa de que o nosso projeto de lei seja aprovado. Agradeço aos nossos telespectadores e agradeço também a Érica do cerimonial da Câmara, que nos apoiou nesse momento tão importante de hoje. Muito obrigado. Obrigada Marcelo, muito obrigada pela participação, por contribuir com tantas informações ricas e tão importantes, né? A toda a população. Eu vou agora abrir para a Jade, para que ela faça as considerações sinais. Jade, por favor, fique à vontade. Tá bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vereadora Débora, o comandante Marcelo, pelo convite. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que eu também estou na torcida para que esse projeto de lei esteja aprovado. Eu acho que o Marcelo já falou muito bem sobre a importância da nossa profissão. E realmente eu me lembro como se fosse ontem, quando eu estava no aeroporto, de Viracopos, inclusive, esperando para pegar um voo junto com a minha mãe, íamos viajar e passar as férias dela. E eu via as tripulações andando e ficava encantada com isso. E hoje eu fico mais feliz ainda de poder comemorar pelo segundo ano o dia do comissário do voo e de fazer parte de tudo isso. E de poder elevar a segurança de todos, sempre, de vários passageiros, todos os dias. É realmente algo muito gratificante. E muito obrigada para todo mundo. Muito obrigada, Jade. Nós temos conosco também o vereador Jair, da farmácia, nosso querido vereador, que tem um filho, que é comissário de voo, ele chegou agora no finzinho, mas eu não posso deixar de abrir a palavra para que o senhor Jair possa falar um pouquinho. Senhor Jair, por favor, fique à vontade. Bom dia, Débora. Bom dia, senhor Jair. Eu tenho o filho, o Ricardo Terloni, que fez na Profite, comissário de bordo. E ele gosta muito. Mas depois ele se engrenou no jornalismo. Mas ele ficou muito satisfeito com essa profissão. Essa profissão, eu acho ela linda. Muito obrigada, senhor Jair. Realmente é uma profissão linda, que logo será apresentado esse projeto de lei no plenário. E logo nós votaremos para que ele seja oficializado no nosso município e receba o reconhecimento de toda a cidade, de todos os vereadores. Muito obrigada, senhor Jair. Eu acabei de ter atrasado, viu Débora, que tinha um compromisso, mas eu não ia deixar, porque eu te estimo muito. Muito obrigada, senhor Jair. Então vamos às considerações finais. Eu quero agradecer muito a presença do comandante Marcelo, da comissária de voo Jade Aquina, do vereador Jair da farmácia, e a todo o público que nos assiste e aos profissionais da TV Câmara, que sempre são muito solícitos, muito prontos em nos ajudar a fazer esse novo modelo de audiência pública, de reunião via remota. A gente gosta sempre de estar mais perto, nós somos um povo afetivo, que gostamos de estar perto, abraçar, mas infelizmente esse momento não nos permite, mas mesmo assim eu tenho certeza que foi uma reunião muito produtiva, que foi uma audiência pública muito boa para instruir esse projeto de lei, cumprindo o que exige a nossa lei. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia e espero vê-los em breve, em mais comemorações que dizem respeito à aeronáutica, aos comissários de voo, aos pilotos, a todo esse mundo da aeronáutica que eu admiro muito. Muito obrigada a todos, um bom dia. TV Câmara Campinas